Música Como foi seu ingresso na polícia? Você entrou, foi influenciado por alguém? Não Foi por acaso? Como é que foi? Não, eu estava trabalhando na época Eu estava trabalhando, eu trabalhava na casa do padre Uma empresa que eu acho que nem tem mais Negócio de comércio, de planificação, essas coisas Só que, rapaz, eu não parava em emprego nenhum Esse foi o emprego que eu mais parei na época Mas eu não estava satisfeito, não era aquilo que eu queria Não era só a paz Como também, a polícia militar nunca esteve nos meus planos Até eu passar no quartel e ver uma placa lá Que estavam recrutando as pessoas, né? Que estavam fazendo inscrição E abriu concurso E o nosso concurso foi disputado, né, cara? Foi, foi muito disputado Já começou naquela época a ser muito disputado Aí eu fui Me inscrevi Tinha um metro e sessenta e cinco Certinho Passou na régua Passei na régua Se tivesse um meio centímetro Um milésimo centímetro a menos Eu não passava Aí fiz todas as É uma história até legal E eu tenho que agradecer um policial Que eu não sei quem é Esse policial é responsável Diretamente Por hoje eu sei pro meu sargento Ele já era polícia na época? Não Esse rapaz Ele trabalhava na régua Ou entrou junto com a gente Eu não Vou te falar Ah, ele já era policial A história é o seguinte Eu não conheço ele Vou chegar lá Aí Fiz todas as Passei Jame médico e tal Aí fui fazer o psicológico Como eu passei Até hoje eu não sei Mas eu passei Aí Quando eu tava Como eu falei com você Eu tava trabalhando Eu saí do serviço Falei Inventei uma história lá Que eu tinha que fazer Não sei o que e tal E fui lá Só que o trajeto De Vila Velha Até Vitória Eu não tinha assim Conhecimento de Quanto que ia demorar Eu calculei um horário E deu tudo errado Tava marcado pra duas e meia O exame de psicoteca Eu cheguei lá Três e quarenta Na tarde Na época eu não tinha transforma Não, não tinha nada Era um ônibus direto Era um ônibus daqui Até o terminal do Salesiano Só tinha aquele terminal É, no Salesiano Terminal ali Terminal Dom Bosco Era o ponto final do Dom Bosco O ponto final do Dom Bosco Todos os ônibus que vinham De tudo até o município Paravam ali Aí Eu cheguei lá Saltei na porta do batalhão Aí Vim andando A ver se é a rua E parei na frente Da entrada do batalhão Tem dois sentinelas Quem conhece A guarda, né Quem conhece o QCG Tem duas, dois guardas Fica um do lado do outro Eu parei Olhei pra cima da lameira Falei Perdi E era meu último ano Porque Eu tava com vinte e quatro anos Na época E na época Era vinte e cinco anos Eu não poderia fazer outro concurso Foi o primeiro e o único que eu fiz Aí eu falei Perdi Aí virei as costas Pra ir embora Esse policial Me chamou Ele falou Ô rapaz Eu voltei Falei Pois não senhor Tá querendo o que? Não é porque eu fiz o concurso da polícia Eu passei Vou fazer o exemplo de psicotécnico hoje Mas Cheguei atrasado Porque Eu não calculei o tempo Que eu chegaria aqui de Vila Velha Falei Não rapaz Pode subir Que não começou ainda não Poxa vida Então esse policial Que eu não sei quem é É um abençoado Que por Deus Um anjo que Deus colocou ali É Graças a ele E a minha capacidade Mas muito a ele Hoje eu sou o primeiro sargento Reformado da Polícia Militar do Estado do Espírito Santo Com muito orgulho Deus colocou lá O anjo O anjo Pra te abençoar O anjo no lugar certo Na hora certa Aí eu fico pensando Às vezes como tem gente Que não acredita em Deus Pois é E no que Deus faz Deus age assim De umas formas Que a gente não Não consegue Captar Imaginar Mas Deus age Eu falo Eu falo assim Eu falo isso mesmo São coisas que acontecem Na vida da gente Se você for parar Pra analisar Aquela pessoa que não crê Passa a acreditar Porque Eu sempre falei Eu queria saber Quem é esse polícia Eu não sei se ele está vivo hoje Não sei se ele já Deus levou Não sei Mas eu quero aqui Sem saber quem é Agradecer muito a ele E agradecer a Deus Por ter me dado a oportunidade De conviver Com pessoas como você Na Polícia Militar De Estado de Expedição De Par jullie A Coração A Coração Deve Se pra a vez Deve A Coração a Coração e a Coração A Coração paraES Em curso Psicrama Tradução Coração Deve A Coração A Coração Deve A Coração Deve A Coração Vou